Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, saindo, acabei de descarregar umas coisas aqui no trabalho, estou saindo agora, vamos conversar um pouquinho aí das coisas do canal né, como eu havia falado, vai ter um voozinho, sim, era para ser hoje 8 da manhã, já são 8 e pouquinho ainda não ocorreu por caso do tempo, né, vamos fazer com o Cessna 150 e tem que esperar o tempo melhorar um pouquinho para a gente fazer, também se tiver por lá o girocóptero, eu vou filmar para vocês, eu trouxe aqui, eu trouxe aqui já toda uma documentação que eu precisava entregar ali no trabalho, eu já fiz entregar e estou liberado, bom pessoal, as novidades do canal então, são esses voos que a gente vai retomar, eu fico muito feliz quando acontece isso, o último voo que eu fiz foi o voo solo, vocês acompanharam aí, é um voo de muita alegria, muita tensão também, voo solo é aquele voo, o primeiro voo que você faz sozinho né, como o nome diz solo, você não vai com nenhum instrutor, é só você, Deus e a máquina né, o avião, então é uma parte muito importante né, da formação, que a gente vai sozinho assim, a gente dá aquela tensãozinha né, porque por mais que você tenha treinado com o instrutor, ali você está sozinho né, é como se fosse a prova final assim, você não tem como parar e encostar e pedir, tirar uma dúvida ou fazer alguma coisa assim, eu achei que no voo solo, a gente ia com algum rádio, alguma coisa para se comunicar com o instrutor em terra, mas não vai com nada não, você só vai com o rádio que você se comunica com a torre né, mas a torre não vai te ensinar nada né, a torre é só para coletar informação né, do seu voo, para deixar distante de outras aeronaves e tudo mais, mas não está ali para te ensinar nada não, então é, mas foi bem legal, graças a Deus tudo bem, a gente fez um pouso, depois arremeteu e depois fez o segundo pouso e foi bem especial, bem especial, bem especial mesmo, acredito que em todos que fazem isso né, é bem especial. Estão aqui na capital do estado né, vocês vão curtindo aí um pouquinho das ruas, estamos perto do corpo de bombeiros aqui e depois eu vou fazer um vídeo para vocês, tem uma, tem uma, tem um local aqui que chama Via Costeira, é um dos locais mais bonitos que eu acho da cidade, e inclusive essa é uma cidade, uma das capitais mais bonitas que eu já conheci. Limpar um pouquinho o vidro aqui, aproveitar que está chuviscando, eu sempre coloco esse detergentezinho para, é, não arranhar o vidro, ele arranha menos né, que se você botar só a água pura, ah, mas ele pode secar na pintura e estragar a pintura, pode, mas não é tão comum e também precisa de uma quantidade muito grande para estragar a pintura, e em tempo assim, chuvoso, aí que não estraga mesmo, porque o sabão que fica acaba chovendo e tirando ele também né, da pintura. Mas você colocar um pouquinho ali, sem exagero, ajuda muito. Bom pessoal, aqui, sobre essa unidade que a gente está, é uma Meca C180 Exclusive, é um modelo mais luxo né, dele aqui o painel é todo em couro, né, não tem nada de plástico aqui, é tudo em couro, costurado, a multimídia bem bacana, tem um mouse aqui, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, aqui o computador de borda, bem interessante, bem bonito, você passa aqui no dedinho no volante, sem botão, só no sensor do seu dedo assim, como se fosse uma tela de celular assim, e... deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, o... aqui ele marca a quilometragem, aqui a... o consumo né, 8 km por litro, está marcando aqui, deixa eu ver aqui, aqui a parte de cima, os quilômetros que a gente, que eu zerei né, como se fosse trip 1, eu zerei quando eu abasteci na estrada, até agora está a 309 km, e embaixo o odômetro dele normal né, 19.865, lembrando que a gente iniciou, esse uso com 8.000 km, então já andamos 11 né, e pouquinho, autonomia, 168, aqui marca o consumo instantâneo né, ele, consumo instantâneo, esse aqui eu não sei ainda o que é, mas ele, quando a gente arranca, ele vai, quando a gente para de acelerar, ele tipo dá uma freadinha assim normal, e aparece esse charge, que é carregando alguma coisa né, esse não é um carro híbrido, porém, ele tem isso aí, eu acho que ele carrega alguma coisa ali, para ajudar no consumo de combustível suspeito né, e deve ajudar mesmo, porque ele é bem econômico, ó, o consumo instantâneo ali ó, 7.8, 7.5, eu estou na cidade, 8, sobe para 15, 20, quando tira o pé do acelerador, sobe muito né, e quando acelera, baixa, ele não é um carro assim, extremamente, confortável na cidade, porque ele não tem step, os pneus são handflat, e o pneu handflat, ele é mais duro né, principalmente na borda assim, por isso que quando, fura ele com prego e tal, ele não murcha, porque ele, tem a borda super dura, e aí ele não esvazia né, mas, ele se torna um pouco mais desconfortável na cidade, vamos baixar aqui mais, para ver se, bom, isso aqui é uma indicação de economia, dele, aqui ele mostra, na arrancada, essas coisas assim, e, ó, o, o start stop dele, tá, agora ele ligou o carro, mas ele estava desligado, quando ele nota que precisa ligar, ele automaticamente liga, quando ele desliga, quando você pega, aperta o freio, e para no sinal, ele desliga né, aí quando você tira o pé do freio, para acelerar, ele já liga novamente, e, já dá tempo, quando você, aperta o acelerador, ele já vai estar ligado, é a questão de, é, milissegundos assim, aqui, alguns parâmetros de arrancada, né, após arranque, ele mede ali, por exemplo, depois que você saiu de sinal, quantos quilômetros você andou, essas coisas assim, não usa muito não, aqui, porque toda hora, a gente fica parando, aí, esse parâmetro, não é usado tanto, eu vou parar aqui, ele vai desligar, pronto, desligou, viu, veio para o zero aqui, quando eu tirar o pé do acelerador, aqui, ó, está o, o start stop verde aqui, aí, quando eu tirar o pé do freio, ele já vai ligar, já vai aqui próximo do, do mil RPM, então, isso economiza muito combustível, ligou, aí, eu já tirei o pé do freio, já fui no acelerador, ainda mais que aqui, é uma, é uma subidinha, apesar que, esse carro também, tem um sistema, que segura, você na ladeira, assim, então, se você, não tem tanta habilidade, assim, de, de, na ladeira, você, tomar cuidado, para não descer, ele não desce, ele espera ali, uns, três segundinhos, até você colocar o pé no acelerador, e, então, ele não vai descer, se você esperar muito, aí, ele começa a descer, mas, se não, ele fica ali, segurando para você, é muito bom, isso também, principalmente, quem não tem habilidade, em ladeira, tá bom, pessoal, um grande abraço, a todos, se inscrevam aí, no vídeo, curtam, comentem, eu tenho o maior prazer, em responder todos, porque é um hobby, para mim, isso aqui, né, além de deixar gravado, toda a nossa trajetória, aqui no YouTube, é um hobby, para mim, andar com esses carros, maravilhosos, e, poder compartilhar, com vocês, é, os aviões, e tudo mais, nem se fala, né, é, é, poder andar, num avião, num girocóptero, é, é muito bom, muito, muito bom, acredito que, muitos homens, tem essa, essa vontade, e, muitos, nem, nem, conseguem, assim, eu acho, que, quando a gente consegue, é muito bom, tem que estar, muito agradecido, a Deus, por isso, tem uma pessoa saindo aqui, militar, essas casinhas aqui, normalmente, são de militares, esse carrinho, o Suzuki, eu acho, nunca possuí, mas, eu imagino, que ele deve ser bacaninha, tem uma versão dele, 4x4, V6, bem potente, que tinha um colega meu, que tinha, e ele, era apaixonado, pelo carro, deve ser interessante, tem novidade, vindo aí, no canal também, eu não posso falar agora, mas, vocês acompanham aí, que, eu vou mostrar para vocês, um local físico, bem interessante, né, é, que vai, se Deus quiser, dar muitas alegrias, vai fortificar, muito o nosso conteúdo, e, olha, um carrinho do exército, aqui, que bacana, ah, eu quero um carrinho desse, do exército, carros do exército, são mais resistentes, tudo reforçado nele, é bem interessante, então, pessoal, essa novidade, vai, vai, vai deixar a gente, ainda mais feliz, vai potencializar, o canal, ficar bem interessante, e, vocês vão gostar, se Deus quiser, um grande abraço, a todos, curtam aí, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, falem, o que vocês estão achando, da, da frota do canal, agora, e qual que vocês gostariam, lembrando, que o Malibu, ainda está no conserto, né, daquela, da trava, da porta, que ficava abrindo, fechando, abrindo, fechando, e, o airbag, também, está, como se estivesse, acionado, assim, no, no painel, como se estivesse, com defeito, eu pedi, para, para consertar, isso, para ele ficar, 100%, vamos ver aí, e eu dou notícia, para vocês, tá bom, quando eu voltar, lá, na mecânica, estiver pegando ele, eu dou, eu dou notícia, para vocês, um grande abraço, a todos.